A Kane foi um dos maiores sucessos de animação da Netflix, desbancando várias séries de renome, e em breve ela vai estar de volta, continuando a história fantástica que tem. Sem contar com as animações incríveis, eu acho que eu não preciso nem falar da música do Imagine Dragons, não é? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma cena, eu sou o Panda Nerd, e antes de continuar, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. A próxima temporada de Arkane já está confirmada para novembro desse ano, e você não pode dar mole e seguir para a próxima temporada sem se lembrar o que aconteceu na primeira. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar o resumo completo da primeira temporada de Arkane na Netflix. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. A série inicia com uma guerra civil acontecendo entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa de Piltover. Ao longo da série, nós descobrimos que essa guerra foi iniciada por duas pessoas, Wender e Silco, mas a gente vai chegar lá. A Vai e a Pounder perderam os pais durante essa guerra, e vendo essa situação das duas, o Wender desiste de lutar, e a guerra termina. A guerra, então, corta para os tempos atuais, e vemos a Vai com o seu grupo de ladrões formados por ela, a Pounder, a sua irmã, o Milo, que apesar de magrelo e alto, não é o Milo ou não, e o Clegor, que apesar das aparências, também não é o Eza do passado. Os quatro invadem uma casa no centro da Cidade Alta de Piltover e roubam algumas coisas, mas com o Jace, dono do apartamento, tentando entrar, eles fogem correndo. A Pounder, toda destrambelhada, rouba os cristais de magia que o Jace estava estudando, e na pressa, um deles cai no chão e explode metade do apartamento. Por pouco, eles conseguem fugir, mas perdem quase todo o roubo no processo, com exceção dos cristais. O Vender, que virou o pai adotivo da Vai e da Pounder, agora comanda a Cidade Baixa de Piltover, que é conhecida como Subferia. Vender também descobre tudo que os quatro aprontaram, e começa a ser pressionado pelo comandante dos defensores de Piltover. Mas o cargo dele não veio de graça, e o custo foi um acordo com os defensores. Os defensores não se metem nas coisas da Subferia, e a Subferia se mantém longe da Cidade Alta. Enquanto isso acontece na Subferia, o Jace é julgado pelo Conselho de Piltover, por conta da explosão na casa barra laboratório dele. Contrariando o aviso do professor Heimerdinger, ele admite que estava fazendo experimentos com magia, e como punição, ele é expulso da Academia de Piltover. Como se a expulsão não fosse o suficiente, a família da Caitlyn, que faz parte do Conselho e patrocinava o Jace, também vira as costas pra ele. O Jace, desolado por perder a sua pesquisa, tá prestes a se matar, quando o Victor, que é assistente do Heimerdinger, diz que acredita na pesquisa dele, e se oferece pra juntos continuarem os estudos sobre o controle da magia através da ciência. A Vai, vendo a pressão de Piltover que tá rolando na Subferia, resolve que vai se entregar. Mas o Vender descobre e se entrega no lugar dela. O que eles não sabiam é que o Marcos, o segundo na linha de comando dos defensores, tinha um acordo com o Silco. Silco e Vender queriam transformar a Subferia na nação de Zaun, e esse era o objetivo da guerra lá no início. Mas o Silco nunca aceitou a traição do Vender quando ele desistiu da guerra, e principalmente por quase matar ele afogado. Esse acordo entre o Silco e o Marcos era pra forjar a morte do Vender, dando ao Silco a sua vingança. Mas o Silco, ao invés disso, sequestrou o Vender e matou todos os defensores, deixando só o Marcos vivo. Ele chegou a matar até o Benzo, o pai do Echo. A Vai fica maluca vendo isso, e resolve então ir atrás do Silco pra libertar o Vender. Ela reúne o bando todo, mas com medo da irmã fazer besteira, a Vai não deixa ela ir com eles, e manda ela esperar. Mas claro que a Pounder descobre e vai atrás dela. Acontece que no final, isso tudo era um plano do Silco, e uma armadilha pra reunir a família inteira do Vender. Uma luta épica começa com a Vai arrebentando geral, mas o Brutamontes do Silco entra em cena e começa a virar o jogo, escondidinha. E vendo a confusão rolando, com medo de perder todo mundo, a Pounder usa um dos cristais que roubou do laboratório do Jace. A explosão que ela causou não só mata o Brutamontes do Silco, mas fere a Vai e mata o Milo e o Clegor no processo. O Vender, que tinha sido solto pelo Milo antes de morrer, entra na luta. Ele começa perdendo, quando toma a Cintila, aquele soro que o Silco tinha criado, e então consegue derrotar os capangas do seu adversário. Mas o custo é a sua morte no processo. A Vai, puta da vida com a morte do pai e dos amigos, bate na Pounder e vai embora. Ela até se arrepende, mas antes de conseguir voltar, é capturada pelo Marcos. A Pounder, sozinha e abandonada, se junta então ao Silco. Enquanto essa desgraça toda acontecia na subferia, o Jace e o Victor conseguem estabilizar o Cristal de Magia em Piltover, ironicamente, trazendo progresso e glória pra Piltover. Nesse momento, a série dá um timeskip, mas ela não diz exatamente quanto tempo passou. A Pounder agora já não é mais uma criança, e ela foi criada pelo Silco, se tornando a Jinx, e sendo quase que como uma filha dele. Com a morte do Vender, o Silco agora é quem controla a subferia. Até mesmo a Cevica se torna o braço direito do Silco. A Caitlyn também cresceu, e agora faz parte dos Defensores. Ela também tá investigando, por conta própria, uma explosão que a Jinx causou quando tava defendendo o carregamento de Cintila do Silco. Além disso, a Jinx também causa uma confusão e rouba um Cristal Hextech. O Jace agora é sócio do Victor, e juntos eles criam a tecnologia Hextech. Essa tecnologia permite as pessoas viajarem entre diferentes cidades do mundo, através dos portais Hextech, exatamente como no jogo. Isso foi tão inovador que ele foi convidado pra discursar no Dia do Progresso, no lugar do Heimerdinger. Com a ambição dos dois, Jace e Victor já conseguiram estabilizar o Cristal de Magia, criando a Gema Hextech, e alcançando o passo seguinte da tecnologia. Eles já criaram uma manopla pros funcionários das minas de Piltover, e também um braço mecânico. A manopla é a da Vai, aquela que você já conhece, e apesar da série não confirmar, o braço mecânico, com certeza, é aquele que o Victor tem no jogo. Com toda essa inovação, o Jace também passa a integrar o conselho de Piltover. Descobrimos também que a Vai foi feita prisioneira em Água Mansa, a prisão de Piltover. Ela recebe uma visita da Caitlyn, que quer a ajuda dela pra descobrir quem causou o ataque que ela tá investigando. Inicialmente, ela reluta em aceitar, mas assim que ela vê no caderno de investigações da Caitlyn e os desenhos da Jinx, ela sabe que a responsável é a irmã dela, e por isso, decide ajudar. Com a Vai livre, as duas vão pra subferia, pra continuar a investigação do ataque ao cargueiro em Piltover. A Vai encontra a Cevica, e as duas lutam até quase a morte, mas a Caitlyn salva a Vai, e a Cevica consegue escapar, mas obviamente vai correndo contar pro Silco, sobre a volta da Vai. Nesse meio tempo, a Jinx também consegue criar uma arma pra utilizar a gema Hextech que ela tinha roubado. Em Piltover, o Victor, que tava super doente, tem um colapso, e vai parar no hospital enquanto tava trabalhando em um núcleo Hextech. Sem querer, um resto de sangue dele acaba entrando em contato com o núcleo Hextech, e começa a ter uns comportamentos um pouco diferentes. Jayce começa a ter um envolvimento amoroso com Mel Medarda, uma das conselheiras de Piltover e filha da Senhora da Guerra de Noxus. Ele descobre que tá tendo corrupção em Piltover, e que tão desviando tecnologia, inclusive tecnologia Hextech. Inicialmente, ele tá determinado a combater a corrupção, mas pra acelerar o desenvolvimento da sua pesquisa Hextech, ele não só deixa passar, como se envolve ativamente na corrupção. O Victor se recupera, e volta a trabalhar no núcleo Hextech, mas frustrado com a pesquisa, vai pra Subferia, atrás do seu primeiro mentor, e antigo companheiro do Heimerdinger, o Singed, que dá pra ele um frasco de cintila, dizendo que vai ajudar, mas que não vai ter mais volta. O Heimerdinger, descobrindo o caminho que eles estão tomando, tenta parar a pesquisa, mas o Jayce, agora como um dos conselheiros, trai o seu mestre, iniciando uma votação, e fazendo o Heimerdinger ser expulso do conselho de Piltover. Além disso, o Jayce manda fechar as fronteiras da Cidade Alta com a Subferia. A sorte do Marcos, agora com o mandante dos defensores, é que o Silco também mandou ele fechar a fronteira pra impedir que a Vi e a Caitlyn voltassem pra Cidade Alta. Com a Vi ferida, ela e a Caitlyn continuam fugindo do Silco. Caitlyn faz um acordo, e consegue um remédio pra curar a Vi. E até funciona, mas o Silco acaba encontrando elas, e uma briga épica começa e as duas conseguem fugir. Com isso rolando, a Jean se descobre que a Vi tá viva, e fica pistola com o Silco. E então, ela ativa um sinalizador, que a irmã tinha dado pra ela quando as duas ainda eram mais novas. Assim, quando a Jean se precisasse dela, era só ela ativar, e a Vi apareceria. A Vi vê a fumaça do sinalizador, e junto com a Caitlyn, encontram a Jean. As duas mal têm tempo de conversar, porque os fogolumes, o povo que atacou o transporte de Cintila do Silco lá no início, ataca elas, e mesmo perdendo alguns membros, eles conseguem sequestrar a Vi e a Caitlyn. De volta na Cidade Alta, e com a Cintila, o Victor desenha com uma faca na sua pele, e no exoesqueleto que ele usa pra ajudar a caminhar, algumas runas mágicas. Em seguida, ele se injeta com a Cintila, e toca no núcleo Hextech que tinha tido o contato com o sangue dele antes. Descobrimos que, afinal, o líder dos fogolumes é o Echo. Antes de sequestrar as duas, o Echo roubou também a gema Hextech da Jinx. As duas conseguem, então, convencer o Echo que o melhor é devolver a gema pra Cidade Alta. Ele até concorda, mas exige fazer isso pessoalmente. E assim, os três vão pra cidade. Mas quando chegam na ponte pra atravessar, a Vi decide voltar pra salvar a sua irmã. Acontece que a Jinx estava seguindo e observando eles. No bloqueio, tentando entrar na Cidade Alta, o Marcos atira no Echo, e tá quase atirando na Caitlyn, quando os vagalumes dos fogolumes explodem matando ele. A Vi, que ouve a explosão, volta correndo pra ajudar. A Jinx se aproveita desse momento pra atacar a Caitlyn. Mas o Echo entra no meio, manda a Vi levar a Caitlyn pra Cidade Alta e enfrenta sozinho a Jinx. O Echo tá quase ganhando a luta, quando a Jinx usa uma das suas granadas que explode e deixa os dois ferrados. O Silco encontra a Jinx à beira da morte, na ponte, e leva ela para o Singed fazer um experimento. O Singed consegue salvar a vida dela, usando a Cintila, o que deixa ela ainda mais louca do que já era. O Heimerdinger, que depois de ser expulso do conselho e aposentado da academia, tinha ido pra subferia, encontra o Echo machucado da luta com a Jinx. Ele ajuda o Echo, e os dois vão juntos pra casa dos fogolumes. Voltando pra Cidade Alta, descobrimos que com o experimento que o Victor fez nele mesmo, ele ganhou meio que uma perna simbiôntica, que além de tudo, liga ele ao núcleo Hextech. Vemos também que a Ambeça Medarda, mãe da Mel, chega em Piltover. Ela diz que junto com a era Hextech, uma guerra tá chegando. E ela veio pra Piltover pra ajudar a filha a tomar as decisões corretas. A Vi chega junto com a Caitlyn na casa dela, e as duas conseguem fazer com que a mãe da Caitlyn, que faz parte do conselho de Piltover, marquem uma reunião pra elas. Durante a reunião, as duas e o Jace querem iniciar um apaque à subferia, e acabar de vez com o Silco, mas o conselho não permite. A Vi, desiludida e até meio confusa com os sentimentos dela pela Caitlyn, diz que ela vai voltar pra subferia, mas na realidade, ela vai encontrar o Jace. Ela consegue convencer o Jace, e sem autorização, mas finalmente, na posse das suas monópolas e o Jace do seu machado, os dois atacam uma indústria de produção de cintílula do Silco, em uma batalha irada. E apesar das defesas do Silco, que não são poucas e muito menos fracas, o ataque é bem sucedido, mas no fogo cruzado, o Jace acaba matando uma criança. A Jinx, por outro lado, tá escondida, e ela ataca e sequestra a Caitlyn saindo do umbane. O Victor ainda não tá satisfeito com seus avanços tecnológicos. Ele desenha mais runas em sua pele, mas dessa vez, no corpo todo, e toca no Núcleo Hextech. A sua assistente, que tem um crushzinho nele, e pensa que ele tá em perigo, vai tentar salvar ele. Mas quando ela agarra ele, ela literalmente vira pó. Com remorso, ele pede pro Jace destruir o Núcleo Hextech, mesmo sabendo que isso vai acabar com a vida dele. O Jace, sendo corruído por ter matado aquela criança, faz um acordo com o Silco. Com exigências fortes do Silco, o Jace tem que levar a decisão pro conselho de Piltover. A Vi, depois do ataque na indústria, continuou na subferia, e mais uma vez, enfrenta a Cevica. Mas dessa vez, ela finalmente ganha. Só que de novo, ela é sequestrada. Mas agora, pela Jinx. A Jinx, então, junta ela, a Caitlyn, e o Silco, que ela já tinha sequestrado antes, e uma longa lavagem de roupa suja acontece. Mas no final, a Jinx, num surto psicótico, mata o Silco. A Vi e a Caitlyn conseguem fugir. E a série termina com a Jinx usando a Ultimate dela, aquela bomba de canhão, e atingindo a Sala do Conselho, onde o Jace e a Mel e os outros conselheiros estão todos reunidos. Ironicamente, decidindo o futuro da subferia, ou eu deveria dizer o futuro da nação de Zao. E é assim que termina a primeira temporada de Arkane. Agora sim, você tá preparado. Pode correr pra Netflix e curtir a nova temporada, que vai tá muito boa. Já deixa o seu like, e me diz aqui nos comentários se esse resumo te ajudou a relembrar de tudo o que aconteceu. Ou se eu esqueci de alguma coisa importante. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito, que eu tô sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes pra você. Também ativa o sininho aí. Assim, quando sair um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Isso é tudo que eu tinha pra falar pra você. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo, e boa maratona pra vocês. Tchau, tchau.